Hoje vamos analisar as cinco principais Smart TVs que provavelmente continuarão a ser competitivas em 2024. A escolha entre OLED e QLED depende das preferências e prioridades individuais. O OLED destaca-se pelos ângulos de visualização de contraste e pelo design líquido, mas é mais caro e tem o risco de pixelização. O QLED oferece um equilíbrio entre cor, brilho e preço, o que o torna uma escolha conveniente para muitos consumidores. À medida que a tecnologia avança, as diferenças entre OLED e QLED podem tornar-se menos pronunciadas, tornando mais difícil a escolha entre os dois. Quer seja um fã de cinema, um jogador dedicado ou alguém que gosta de um bom binge watch, temos tudo o que precisa. Sem mais demoras, vamos começar com o nosso top 5. O primeiro da nossa lista é o LG OLED G3. Este televisor OLED topo de gama da LG oferece uma qualidade de imagem excepcional com brancos perfeitos. cores brilhantes e um excelente contraste. O seu design, incrivelmente líquido e leve, torna uma boa opção para montagem na parede. O G3 também oferece conectividade HDMI 2.1, um divisor de águas para todos os jogadores. No entanto, todos estes detalhes premiados têm um preço elevado. Mas sejamos honestos, para o espectador mais exigente, o LG OLED G3 oferece definitivamente muito. O próximo é o Samsung QN90C. Passando ao programa, o carro-chefe da Samsung, o Neoclet TV QN90C oferece uma experiência de visualização excepcional. A sua tecnologia de retroiluminação mini-LED oferece um escurecimento local mais preciso do que as retroiluminação LED tradicionais, permitindo-lhe oferecer brancos mais profundos e brilhantes. Além disso, com uma elevada taxa de atualização de 120 Hz, é um sonho para os jogadores. No entanto, tenham atenção que é um pouco precioso e não é tão brilhante como alguns televisores OLED. Com a sua excelente qualidade de imagem e elevada taxa de atualização, o Samsung QN90C é um forte concorrente. Em terceiro lugar, surge o Sony A95L. Este é o primeiro televisor OLED QD da Sony, que oferece o melhor da tecnologia OLED e Quantum Dot. O resultado é uma imagem que não é apenas colorida, mas também incrivelmente brilhante. Sem esquecer os brancos perfeitos e o excelente contraste. O A95L também oferece uma variedade de funcionalidades, como a conectividade HDMI 2.1 e o suporte de som Dolby Atmos. No entanto, é importante lembrar que não está tão amplamente disponível como outros televisores OLED e tem um preço muito elevado. A mistura única de tecnologia OLED e Quantum Dot da Sony A95L é certamente impressionante. Em quarto lugar, temos a série TCL-QM8. Esta nova iteração da famosa série de televisores QLED da TCL oferece um equilíbrio ideal entre qualidade de imagem, funcionalidades e preço. Com a sua tecnologia MiniLED Backlight, oferece uma dimensão local precisa para brancos mais profundos e brilhantes. Acompanhada por uma elevada taxa de atualização de 120 Hz, esta TV é um prazer para os jogadores. No entanto, não pode ser tão brilhante como outros televisores QLED. Compreensível sem comprometer a qualidade da imagem, a série TCL-QM8 oferece um excelente valor. Por último, mas não menos importante, temos a Hisense U8K Smart TV. A Hisense U8 TV é uma TV 4K de gama média que oferece excelente qualidade de imagem e uma variedade de recursos por um preço razoável. Tem um painel alinhado verticalmente com o escurecimento local, o que lhe permite obter brancos profundos e brilhantes. Com uma elevada taxa de atualização de 144 Hz, é um prazer para os jogadores. O U8 também possui uma gama de cores, o que significa que pode apresentar uma gama de cores mais alargada do que a maioria dos outros televisores. Isto resulta em imagens mais vibrantes e realistas. Também é compatível com a mais recente norma HDMI 2.1. E pronto, já está. Percorremos o mundo das Smart TVs de topo, que provavelmente continuarão a ser competitivas em 2024, desde as ofertas OLED Premium da LG e da Sony, até as vibrantes soluções QLED da Samsung, TCL e Hisense. Cada uma traz uma mistura única de funcionalidades, design e desempenho, com o objetivo comum de melhorar a sua experiência de visualização. Desde brancos perfeitos a elevadas taxas de atualização, a escolha é rica e diversificada. Lembre-se, a melhor Smart TV para si depende das suas necessidades pessoais e do seu orçamento. Subscreva o meu canal para mais vídeos.